Você tenta procurar e já não vê saída Se esconde pra chorar sozinho sem ninguém te ver Pergunta pro seu coração o que fazer da vida Como foi parar assim não dá pra entender Parece que o céu se fechou e a oração não vai O teto nem sequer passou e essa dor não sai Agora eu quero que você escute esta canção Deus me deu uma palavra pro seu coração Não é porque está difícil que eu te esqueci Não é porque estou em silêncio que não vou te ouvir No mundo as aflições dos justos têm significado As vezes eu faço descer para depois subir Lembra de Jó? Parece que estava tudo acabado Perdendo os seus bens, ficando desfilhado Parentes e amigos o deixaram só Foi no limite, passou por uma prova que ninguém passou Mandeve a confiança, por mim esperou E o seu estado após eu fiz ser bem melhor Teu Redentor, ainda vive e vai se levantar a seu favor Teu Redentor, apesar das circunstâncias não te abandonou Os comentários podem ser que é o fim e você fracassou Mais brevemente vai sair uma notícia que você é vencedor Lembra de Jó? Parece que estava tudo acabado Perdendo os seus bens, perdendo os seus bens, ficando desfilhado Teu Redentor, apesar das circunstâncias não te abandonou Os comentários podem ser que é o fim e você fracassou Mais brevemente vai sair uma notícia que você é vencedor Mais brevemente vai sair uma notícia que você é vencedor É vencedor Que você é vencedor Mais brevemente vai sair uma notícia que você é vencedor Mais brevemente vai sair uma notícia que você é vencedor